Hoje tá aqui no Murder junto com o Jean, porém nós vamos jogar sem Roblox nenhum. Como vocês podem ver, nós estamos aqui com contas de inocentes no Roblox. E a gente não tem nem arma, nem pata, nem nada assim por um do Murder. Então, bora lá ver se os inscritos vão estranhar, se a gente vai sofrer algum bullying. E então, bora lá. Bora lá, gente. Eu sou inocente. E você, Jean? Sou inocente. E, gente, eu tinha entrado aqui no server, eu divulguei para os inscritos, né? Aí eu entrei com a minha conta normal. Só que eu saí, então eles acham que eu não sou eu, sabe? Eles não sabem que a gente é a gente, então vamos ver o que vai rolar aqui. Cadê tu? Se eles não saírem do servidor, né? Porque assim, sou o único menino do server. Ah, o único, velho que tem uma outra bacon aqui. Gente, eu acho muito bonitinha a skin. É, hein? Tem, só que ela é de skin com a pele branca. Tá, não virado suspeito ainda. Eita, esse que ele tá aqui falando, já tava surtando ela vendo depois ela no vídeo. Eu acho que daqui a pouco todos vão sair e vai ficar só nós vamos. Será? Eu acho que não. Gente, eu sou... Meu Deus, eu morri. Ai, quem é? Ai, meu Deus. É a menina aqui dentro. Uma de cabelo preto, não é? É, e toca. Ai, eu vi. Ela matou o xerife já, será? Não. Ai, meu Deus, ela tá me ligada, ela tá me ligada aqui. Onde é que você tá? Eu tô aqui fora. O janto cubinho. Deixa eu diga, cadê que eu... Tá. Nossa, estão duvidando que eu sou eu. Meu Deus, sério isso. Ai, meu Deus. Cadê o xerife? Gente, é a menina tentando matar, ó. Matou uma. Alô, alô. Ai, meu Deus, ela tá me ligada aqui. Gente, o xerife não tá aqui. Tenho certeza que não é tu? Não, eu tenho. Ó, tem... A Laura falou bem assim, é a conta secundária dela, se eu não me engano. Eita, o povo tá discutindo já ali. Ai, socorro. Ó, amor de Deus, quase que eu falei amarritão. A morrida tá ali, gente. Não é a dela, guys. 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 Muito gringa, muito gringa, calma. Gente, eu não tô achando nada. Nada também. Ah, você tá viva? Eu pensei que você tinha morrido. Oxi. Eu jamais. Você não tinha morrido? Eu falei que eu tinha morrido? Eu não sei. Meu Deus, morri. Cadê ela? Ai, morri agora. Agora morri ela? Agora morri, agora morri. Gente, eu achei nada do xerife ainda. Tá, onde é que você morreu? Uai, por quê? Eu não sou o xerife, não. Não, mas só pra você saber onde ela tá. Ah, ganhamos. Ah, ué. Ah, gente, deu boa. Será que ela saiu? Não, ela tá aqui. Gente, deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. Natasha, pobre. Não mente, por favor. Sou eu, confia. Eu escrevendo caixa alta. Eu me mudo. Gente, tá ali a da escrita. É ela, gente. Temos falando que é. E vocês estão aqui ainda. Por quê? Não, o que é isso? Gente, meu Deus. Tia, olha só o que a menina falou aqui, ó. Se fosse a conta extra dela, ia ter Robux. Afinal, ela tem mais de 100 mil. Você tá vendo isso? Não, eu tô assim. Gente, meu Deus do céu. Ia ter pelo menos... Ia ter pelo menos um. Não! Gente do céu, tá humilhada. Não, mas ela não tem culpa. Ela não sabe, gente. Mas é assim. Ela tá falando que eu ia ter minha skin. E eu não tenho. Eu tô triste. Gente, eu tô amando isso aqui. Vamos lá que vai começar a partida. Eu sou corredor. Tá, vamos lá. Gente, eu não gosto muito desse modo, mas vamos lá. Meu Deus, eu tô em choque assim até agora. Não confia. Nem tem Robux. Você viu? Gente, eu tô passada aqui. Tá, você é o quê? Você é corredor ou congelador? Eu sou corredor. Ai, tá. Que susto. Se fosse tu... Eu já estou correndo. Gente, eu tô em choque com essa escrita. Gente, eu não sei se vocês estão entrando na brincadeira. Ou se realmente estão achando que... Ai, meu Deus, tem uma menina atrás de mim. Socorro, 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 socorro. Ai. Ai, vai pegar uma foca em mim. Não, 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 não. Descongela, descongela. Nossa. Ai, não, não, não. Nossa, eu andando do lado da... Da bichinha. Ai, não, não, não. Congelei, me ajuda, me ajuda todas as escadas. Calma, calma, tô indo. Ó, tem uma menina que falou no chat. Nem acredito que tá jogando com o Gio e com a Nath. E eles estão aqui? Ai. Foi congelado também? Foi, mas eu fui descongelado. Ai, descongelaram eu. Ai, me congelei de novo. Tá bom, fui sempre aqui. Nem sempre, mas agora que eu vim, eu fui congelado. Esquece. Estão me chamando de fake só porque eu tô sem Robux. Gente. Olha isso. Que preconceito. Ok, mas vamos lá. E um beijo para esses que estão aqui. A guria cria conta falsa. Ai, meu Deus, congela. Gente, essa é a Nicole, tá, tá, né? A hora que eu der o peixe dela. Ai, fui congelado. Me ajuda, eu tô perto daquela... Aqui, ó. Vem, 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 vem. Aê, gente. Meu Deus, vem, choque. Socorro. Eu tô assim, passado. Aqui, aqui, aqui. Nossa, meu Deus, corre, corre. Ó, um minuto para sobreviver aqui, para a gente ganhar. Gente, essa menina não tá parada. Gente, a Mari é pegadora. Ela não tá com a faca na mão, mas ela é pegadora que eu sei. Nossa, a estratégia. Ai, ficou congelada. Me ajuda. Nossa, foi congelada. Muita gente aqui no meio. Meu Deus, socorro. 30 segundos. Ai, meu Deus. Gente, a Nicole, ela tá muito brava lá no chat. Gente, já mandou ali no chat. Vocês acham que a Nath tem só uma skin que tem que ter Robux? Meu Deus do céu, fecho. Ah, os congeladores venceram. Gente, a gente perdeu. Não, palhaçada. Nós perdemos. Bora lá, gente, só inocente. Meu Deus, o que você falou? A Nicole vem no vídeo depois caindo pra trás. Tadinha de ano, não sabe. É verdade. Tadinha de novo. É. Tô acreditando. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso. E essa é massa de sorpresa. Ela me matou. Não, tá. Oi, isso aqui é preconceito com a Misskin. Deixa eu ver. Ela tá aí. Morre. Morre, morre, morre. Nossa, quase. Nossa, uma pessoa que se chama sem sono. Muito eu. Tá, ela tá lá no cofre. O xerife, eu não sei se morreu ainda não, mas eu acho que não. Ainda não tá aqui não. Ah, ela tá lá no meio. E matou no meio. Cuidado, ela tá aí, cara. Eu acho que a xerife é essa de branco. Ah, matou! Aê! Eu não sei quem é ela. Ah, N. N. Vou mandar um coraçãozinho pra ver a reação. Eu vou mandar, obrigada. Aqui, moça. Meu Deus. Tem a falsificada e a reação. Meu Deus. Gente, a Nicole tá chamando pra treta assim. Gente, a outra aqui te encontrou. A Ceci tá falando com você. Hoje é um cop... Eu vou mandar hoje é um cop. Gente, meu Deus, tá muito engraçado isso aqui. Vem, a Nicole vem não falar. A Nicole já vai ficar enrolando contigo também, hein? Cuidado. Vai, fica bem. Aí, se ela vir pra cima de meu lado, ela fica. A treta. Vamos lá, eu sou inocente. E você? Eu sou inocente, gente. A real até responde. Eita. Fala, passado. Nunca achei que a Natasha ia responder. Poxa, gente, eu respondo sim. Poxa, já ganhamos? O que aconteceu? É, já aconteceu que o Murder saiu, não sei. Eita. Um salve pra Millie. Millie? Millie. Jean e Nath, manda salve. Gente, vamos lá pra próxima. Bora lá. O que que você é, Jean? Eu sou inocente. Eu também. Sou eu sim, eu vou mandar. Tá de bullying comigo. A Natasha também pode não ter Robux. Vou mandar bem assim. Mandei. Vamos ver o que ela vai falar. Isso mesmo. A Mari tá falando. É ela, pelo amor de Deus. É que assim, gente, eu já usei essa minha conta aqui pra gravar uns vídeos. Ai, meu Deus, eu acho que é... A Mari sabe. É a Nicole de novo. É a Nicole de novo. Mentira, passado. Ai, meu Deus. Ai, o xerife tá aqui. Vai, xerife. Aê, mata, mata. Meu Deus, se mataram. As duas se mataram. Quem te passava? Pega a arma. Ai, ia te matar. Me mata. Pera, quem ganhou? Os inocentes, então, né? É. Porque se mataram, murder. Meu Deus, deixa eu mandar um salve aqui. Gente, ela não tá aqui, Jesus. Ô, Jesus. Gente, é a Nicole, tadinha. Tá muito. A Nicole tá aqui, tá. Ela tá muito estressada. Ela sabe que você não tá aqui, por que ela continua aqui? Não tô entendendo. A menina criou um filme e só chega um gente em casa que é real. Tá difícil a vida. Meu Deus, tô gravando, vou falar. Como é que ela acredita, né, se eu falar que eu tô gravando? Tá, o que você é? Eu sou inocente. Eu sou inocente. Nossa, eu sou inocente. Rindo de nervoso. Ela tava aqui. Eu tô aqui ainda. Aquelas, né, gente? Eu fui cheia da treta já. Ela está aqui. Gente, a Natasha é um cão. Não, tá assim. Eu acho que a que menos tá acreditando é a Nicole. Mas essa do pessoal tá até que confiando, sabe? É. Não sei, não sei. Mas, gente, não acreditem em fakes, tá bom? A minha conta que eu só uso é essa aqui do Natasha Pobre. E a Natasha Pant. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar. Eu morri. Morri. Daí tem, eu podia pensar. Que ódio. Eu pensei mal. Olha, a escrita comentou ali. Imagina se ela grava o vídeo jogando em uma conta nova. Eita, eita. Vamos para a próxima, gente. A Nicole falou que a conta extra dela é a hater da Natasha. Eu também tenho essa conta, mas eu também tenho. Gente, o Jali tá muito brincando ali. Ah, eu sou xerife. É que a Nath tem cinco pontos. Só quer dizer, é uma mentira. Eu tenho a da Natasha Panta, né? Que é o DT doido. A hater da Natasha. A Natasha Panta Pobre. E a minha normal. Eu acho que só essas. Então é cinco mesmo. É verdade. Meu Deus, eu chutei. Ó, se tu ver o Lord me avisa que eu sou xerife. Aí chega lá o Jean, né? É, eu não. Ai, meu Deus. Tô suspeitando que não é ela. Eles não conversam assim. Quer dizer, a gente não conversa quando é vídeo normal, gente. Que daí a gente tá concentrado na partida. Mas, como é um vídeo diferente, a gente vai ficar falando no chat. Ai, meu Deus. Todo mundo morreu. É você, Jean. Não é eu não, filha. E esses corpos aqui? Eu não sei, né? Eu não. Ah... Aqui, ó. A parada aqui, ó. Aonde? Na mão aqui, ó. Ah, tá. Gente, deixa eu ver o que elas estão falando. Nossa, tá todo mundo brigando. A Nath nem usa shift. Eita. A outra que falou. Ai, gente, eu vou sair e vou lá no Insta. Gente, é a Nath. Ela botou o link. Meu Deus do céu, ela briga. Nath, você tá gravando? Ah, oh, oh, oh. Ai, gente, eu tô mostrando mal. A outra é a Nath. Eu sou muito só fã. Obrigada. Se eu tivesse saído, o Jean também sairia. Jesus, oh, meu Deus, gente. Tá um barraco aqui. Tá um negócio muito doido. Tá, eu sou inocente. Eu já teria saído. Eu falando que sou eu. Vamos ver se a Nicole vai falar. Eu sou o Jean-Coff. Eu vou mandar. Oh, meu Deus. Eu sou o Jean-Coff. O Jean... Ah, a Nicole falando você não é não, meu amor. Não, gente, eu quero só ver isso aqui. Eu só quero ver. Parem de chorar por leite derramado. Chora por leite derramado. O que adianta chorar pelo leite derramado? Oxi. Oh, passada já. Gente, a escrita foi rápida. Ela não tinha respondido se você ter falado que era o Jean-Coff. Gente, vamos lá pra próxima. Gente, eu mandei bem assim. Tô triste. Só duvidam de mim pra ver a reação. Eu sou xerife, então é o quê? Ah, eu sou inocente. Gente, eu acho que a Nicole tá ablando. Ela tá até parada? Ela vai mandar alguma coisa. Ela vai mandar uma blíbliazona. Uma blíblia? Vai postar o vídeo hoje? Ai, calma, 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 calma. A murder. A murder. Matei. Uuuuuh. A Mirly, não duvido não, Night. Tem que editar. Gente, eu tô achando muito engraçado. Mas assim, gente, lembrando que essa brincadeira, né? As escritas não têm culpa, né? Porque poderia ser um fake, né? Vamos falar a verdade. Poderia ser um fake. Mas dessa vez sou eu aqui zoando com essa conta sem Robux. Mas, gente, fiquem cuidado que nem toda pessoa que fala que sou eu pode ser eu, tá? Então, cuidado. Gente, a escrita me chamou de surda. Gente, eu tenho choque. Gente, eu tenho choque. Eu tenho choque dos escritos. Eu perguntei por que que acham que não sou eu, né? Meu Deus do céu, eu me dei um e fiquei pensando. Vamos ver as respostas que vai sair aqui. Eu conheço a real. A real. Eita. Não é você, né, Night? Não. Ok, Alda. Sou eu, sim. Não. A Natasha é um cão, né, também? Ai, gente, eu tô achando muito engraçado. Prova. Eu sei quem é o ET doido de verdade. Gente, eu conheço a Night. Eita, eu não conheci, meu Deus. Se eu fosse ela, eu ia poder todo mundo ficar do lado do pessoal do vídeo. Caso não é você. A Natasha pobre. Oxe, não é ela. Gente, meu Deus. Estão criando fake. Deixa eu ver o que ela tá falando aqui. É o jeito da Night. Oxe. Vai sair o vídeo hoje. Vim. É o jeito dela. O jeito da Night é o que? Ser pobre? Amei. Me identifiquei. Ai, gente, eu não consigo nem falar de tanto que a Doutor tá dando risco. Gente, meu Deus, os inscritos, eu tô em choque. Ó, aqui, ó. É o jeito dela. Quando ela faz vídeo da trollagem. É bem assim. Ó, a Laura me conhece, hein? A Laura me conhece. É, gata. Ela sabe que eu sou assim. Vai, Bel, se fosse trollagem. Ai, eu morri. Ela ia falar que não é ela. Ah, mas essa trollagem é diferente, né? Olha que ela. Tá, eu vou matar. Ai, gente, meu Deus do céu. Só tá eu e a Murgel. Ah, deixa eu ver aqui a treta. Não, tem mais uma menina aqui. Mas vai, você vai conseguir. Mata. Ai, gente, vai, Gil. Vai, Gil. Vai, vai. Ó, o Gil tá quieto, gente, porque ele tá concentrado ali. Nossa, gente, passado. Ah, vai te matar? Matou. Tinha que ia dar tempo de eu atirar. Eu tirei errado. Até a Millie também. Gente, amei o skin dela. Mas vamos pra mais uma partida, gente. Gente, não é fácil não ter robôs. Meu Deus do céu. O que você falou? Eu militando pelos não robôs. Não. Gente, o Gil, ele tá muito na treta na vida. Eu falei, se eu falar que eu sou o Gil, qual você vai acreditar? Que prova? Meu Deus do céu. Até pelo jeito de falar. Meu Deus. Eu confio nela e no Gil, então eu sei que são eles. Viu? Aqui, ó. Que amor de... Ai, meu Deus, é a menina ali. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, arma. Sim. Ali atrás. Calma. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ai, meu Deus, socorro, socorro, socorro. Peguei, peguei. Cadê ela? É uma bacon que ela tá com uma blusa rosa, eu acho. Não sei. Eu perdi ela de vista. Aqui. Ah! Eu morri. Ah, não acredito que eu morri, gente. Denunciei e agora vou sair. Gente, a Nicole vai me denunciar. Aê, boa. Gente, a Nicole vai me denunciar e a Amelie mandou. Vai tarde. Mano. Meu Deus, que louco. Gente, não sei a treta que virou aqui. Acho que a título não é nem jogando sem Robux, né? Fizemos uma treta com os inscritos. E ela saiu. Ela saiu. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Calma, eu esqueci o que eu ia falar. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo para os inscritos que jogaram aqui com a gente. Desculpa. Eu tô indo, Nicole, tadinha. Desculpa pela trollagem, gente. Era só brincadeira. Mas, enfim, vocês apareceram no vídeo. Então, um salve para todo mundo aqui que jogou com a gente. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.